Música Dentro do Butantan tem uma areazinha, que é a Vila Pirajussara. Que ficou tão abandonada, não teve luz elétrica só, os outros bairros já eram iluminados, né? E aqui ficou na lamparina do querosene e por isso que acabou com esse apelido de morro do querosene. Música A orquestra, o que era? Eram encontros, que não era o nome de orquestra, de Vila Embalva, de Morro do Querosene, Encontros que a gente fazia na praça. Eu falava pro pessoal, olha, antes de jogar capoeira, vamos primeiro tocar. Aí tocava, quais são os instrumentos? Dá pra todo mundo? Tinha cinco ou seis crianças, jovens. E aí tem as perguntas, a curiosidade. E esse instrumento, como é que faz? Não sei mais. Aí a gente, o domingo que vem, a gente vai começar a fazer instrumento. Então, esses rapazes que estão hoje na orquestra, que passaram muito, vieram dessas aulas. Então, o que era a aula de orquestra de Vila Embalva? Ela passar o ensinamento, que não era de capoeira. Depois a gente jogava capoeira no final, que era tocar o instrumento com notas. Aí formava o naipe dos birimbaus, que são três birimbaus, gunga, médio e viola, que usava na capoeira, com notas, e aí o pandeiro, e aí com vozes também. E aí que foi. Mas eu falei, vamos botar o nome de orquestra Morro do Querozene, resgatar esse nome, Morro do Querozene, que as pessoas que já estavam mais tempo aqui do que a gente falaram, não, Morro do Querozene é um apelido, digo, não, mas é bom Morro do Querozene. Que vem lá sou eu, que vem lá sou eu, que vem lá bateu, capoeira sou eu. A gente diz que é um solo sagrado a fonte. Esse lugar aqui, ele sempre foi um lugar usado por todos, porque ele está à beira do Piabiru e no lugar onde tem a água. Outra nascente, você viu ali? Vendo. Ela está menos por causa da seca que a gente está, mas ela está aí. Mas ela ainda é uma nascente. Aqui sempre foi lugar de cantoria, de celebração da natureza, porque a hora que as caravanas apeavam, que comiam, que matavam a sede, aí elas cantam, reverenciam. Havana, deixa eu rir, Havana eu vou só, Havana deixa eu rir para o setão do Caicó. Havana, deixa eu rir, Havana eu vou só, Havana deixa eu rir para o setão do Caicó. A nossa primeira ação de a gente querer que aqui seja um parque, que a princípio teve uma conversa de querer ser shopping, e nós fizemos um movimento há 13 anos atrás, que chamou a ocupação pela chácara. Aqui era um lugar abandonado. Naquela época não tinha dono, ninguém sabia qual era o dono, e a gente perguntava e as pessoas falavam, por que vocês não vão lá? E foi aí que a gente resolveu fazer a nossa festa de ocupação e foi onde tudo começou. E a gente ficava abismado de ver uma área daquela, com muitas árvores frutíferas e a água transbordando, e a gente falava, pô, mas isso aqui precisa ter feito alguma coisa. Quando você vem aqui, você percebe o que é Mata Atlântica, você percebe aonde é que a gente está em São Paulo. São Paulo estava dentro da mata. Então a nossa luta também é para preservar para as futuras gerações esse contato com a natureza. O binimbau é feito da natureza, isso aqui é madeira, couro. Mata Atlântica E essa coisa também de ser encontro de várias trilhas, de vários caminhos, então quando as pessoas se encontram, elas também ficam felizes, cantam, dançam, fazem festa. Não é à toa que tem bumbameu boi, tem capoeira, tem maracatu, tem tanta coisa que acaba se encontrando aqui. Ou seja, a gente só está dando continuidade à história mesmo desse lugar. Vamos embora, bateria! A festa de militaus do morro do carosene! Vamos lá. Olha só! Obrigado.